Na Grande São Paulo, a polícia prendeu três criminosos envolvidos no roubo de um carregamento dos correios. Os produtos roubados foram encontrados em uma casa, usada como esconderijo pelos ladrões. No momento em que a polícia chegou, o grupo estava descarregando a mercadoria. Na tentativa de fuga, um dos criminosos fez um morador da região refém, mas todos acabaram presos. Os detidos e os produtos apreendidos foram encaminhados à sede da Polícia Federal em São Paulo.